O técnico da seleção de Cajati, colocando mais gente descansada para participar da festa. Bora, acaba bem Edilson, faz a embaixadinha, o torcedor gosta. Relembrando os velhos tempos em Corinthians e Palmeiras. Dominou por ali, fez o giro na ponta esquerda, bola passou, sobe por ali, o lateral vai escala. Rebote e volta no campo de retaguarda, vem para Torinho Carlos, xerifão perde. E dominou por ali para Jair, Jairzinho dominou. Lançamento para Emílio, rápido Emílio, vem Capone, travando, trombando, ganhando a parada com muita saúde no campo de defesa. A central técnica me chama, vem comigo Rafa, girando mais do que a vida da gente, girando o tempo e o placar do jogo. Em Cajati, no jogo de festa, jogo de confraternização, passamos de 34 e 40, primeiro tempo de jogo aqui. E o placar é esse, seleção brasileira de Master tem dois, Master de Cajati não tem nada. Esse cara sou eu, cheio de amor, de emoção, de alegria, de entusiasmo, na festa do futebol.